Eu sou a Gabriela Lamas, eu sou a diretora do filme Sesmaria, que foi gravado em São Lourenço do Sul, a cidade onde eu nasci, numa colônia fumicultora chamada Sesmaria, onde moram meus dois avós maternos, que são fumicultores, e foram os atores desse filme. Sesmaria é uma ficção, ela está em processo desde 2014, processo de criação, foi finalizada em 2015. O mais tocante de fazer esse filme, com certeza, foi trabalhar com os meus avós, na primeira vez como diretora, porque o filme traz questões muito importantes sobre a depressão que assola muitas das pessoas que trabalham com fumo nessas colônias fumicultoras. Como minha primeira experiência como diretora, eu não tinha certeza de nada, e a gente nunca tem, mas, aos poucos, a maior certeza era de que eu não queria invadir muito o espaço deles e nem deixar eles tristes e nem nada do tipo. E eu fui percebendo que, além de tudo, além de ser um medo deles, esse medo do cinema que eu tinha era um medo meu, de algo que poderia talvez acontecer com eles, ou de algo que eu não sabia que estava acontecendo na realidade deles. E era muito medo para todos os lados deles, como atores, de estarem ali na frente das câmeras, a gente de estar gravando isso, o medo de poder danificar alguma coisa, quebrar algo ali no lugar. Então, eu fui me descobrindo como diretora, mas a partir do momento em que a gente fazia estudos para poder se distanciar deles como personagens da vida real, para eles como atores. Inclusive, a gente teve a ajuda de dois preparadores de atores, depois que a gente percebeu que a gente precisava tratar eles como atores, a gente resolveu usar iluminação artificial, tudo isso para que eles se sentissem num set de filmagem. E aí, essa minha descoberta como diretora me trouxe uma força bastante grande, de saber que eu poderia fazer isso estudando, enfim, chegando. E eu também tive a ajuda de um grande amigo, que é o Lucas Sá, que esteve me ajudando na direção e trazendo um pouco do tom fantástico, de realismo fantástico que tem no filme.